Escute só, sabe por que a gente chega aonde a gente chega? Por causa da graça. Aquele lá no barante show, né? Agora tá caralho. Sabe por que você tá vendo o centro da vida? É por causa da graça. É a graça de Deus, é a graça de Deus. Mas como o teu ministério, o meu ministério, essa prece que ele está lançando, as coisas estão dando certo, é a graça de Deus, não se esqueça. É a graça de Deus, não é o meu levo, é a graça, é a graça. 1º Livro dos Reis de Israel, capítulo 1, 3 e o versículo 6. Diz assim, ó. 1ª Reis, capítulo 3, versículo 6. E disse, Salomão, de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai. Como também ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração, perante a tua face. E guardaste-lhe esta grande beneficência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Amém? Amém! Então, podemos assentar. Deixa sua bíblia aberta, por favor. Eu quero parabenizar a igreja também pela conquista. Salmo Benedito estava merecendo mesmo um som top, igual a este aqui, ó. Então, está de parabéns. Mesa nova, caixas novas, microfones. Irmão, você tem que glorificar a Deus com essas coisas, irmão. Você tem que alegrar o seu coração. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Afrânio e vocês. Olha lá, esse negocinho. Né? Tocha. Olha aqui, queridos. Deixa sua bíblia aberta aí. Eu só quero deixar uma palavra para o seu coração, porque nós vamos cear. E eu quero deixar uma palavra para o seu coração falando sobre a graça de Deus. A graça de Deus. O maior segredo que os homens da Bíblia possuíam, que é a graça de Deus. Olhe para cá, ó. Olhe para mim. Conta-se a história de um menino, filho de crentes, que o seu pai, sua mãe, serviu a Deus e eles estavam preocupados porque o menino estava crescendo e ainda não havia aceitado Jesus. Você sabe muito bem que filho de crente não é crentinho. Filho de crente também precisa ter um encontro com Jesus, precisa aceitar Jesus. E os pais, esse pai, essa mãe, muito preocupada, o menino crescendo, crescendo, crescendo. E eles estavam procurando, de todas as formas, levar o menino à salvação, ao conhecimento de Jesus Cristo, a ter uma experiência com Deus. e eles estavam querendo exemplificar para o menino como é que era o amor de Deus, a graça de Deus para com os homens. Aconteceu o fato que o pai e a mãe soubem aproveitar muito bem para mostrar o valor da graça de Deus na vida do ser humano. Houve um dia em que o menino deu muito trabalho na escola, no colégio, brigou na sala de aula com os seus coleguinhas, foi para a diretoria, o pai e a mãe foram chamados na escola, o pai chegou lá na escola, a diretora falou, olha, o seu filho deu um péssimo exemplo hoje, brigou com os coleguinhas, e eu trouxe para a diretoria, estou chamando o senhor e a sua esposa para falar a situação que está o seu filho. O menino, como todos os meninos, já pensaram assim, já pensou assim, vixe, hoje lá em casa, eu vou apanhar. Hoje lá em casa, eu vou sofrer o castigo pela arte que eu fiz aqui na escola, por ter brigado com os meus colegas. O pai ouviu tudo, a mãe ouviu tudo que a diretora tinha para falar, pegaram o menino, foram para casa, e o menino está esperando, mais cedo ou mais tarde, eu vou cair na cita do meu pai. Mais cedo ou mais tarde, eu vou ser castigado. Quando de repente, o pai dentro do veículo, juntamente com a mãe, ao invés de encaminhar-se para casa, passou na sorveteria, desceu, falou, vem cá filho, escolhe aí os sorvete que você quiser, quantas bolas de sorvete você quiser, do cheiro que você quiser, porque hoje o papai vai te recompensar. O menino, se você entender nada, o menino está recido, olha, mas como assim pai? Pode escolher o que você quiser, pede aí qualquer sorvete que você quiser. O menino, mais rápido que nunca, foi lá, selecionou, quero esse, quero esse, eu quero esse, eu quero esse, sentou na mesa com aquele monte de sorvete, o pai sentou hoje com a mãe do lado dele, na sorveteria, e o pai disse assim para ele, filho, você está entendendo o que o pai está fazendo? O menino falou assim, não, não estou entendendo. O pai disse assim, filho, hoje, mais do que nunca, você merecia uma boa surra, ninta e da sua banda, porque você me desobedeceu, você quebrou as regras, você brigou na escola, você infringiu, infringiu as reis, as leis lá no colégio, você desrespeitou o professor, e agora, ao invés de você sofrer uma surra, sofrer a consequência, sabe o que eu fiz aqui? Eu trouxe você na sorveteria, e estou dando a você, um sorvete que você hoje, não merecia. Eu estou dando a você, um presente que você não merecia. Escute só, essa pequena história, ilustra perfeitamente, o que é a graça de Deus. Na verdade, nessa história, eu e você, somos o menino, que desobedecemos as leis de Deus, que infringimos a lei de Deus, e merecíamos o castigo de Deus. Mas na verdade, Deus, Ele nos recompensou com a salvação. Não porque nós merecíamos a salvação, mas por causa da sua graça. Graça nada mais é do que favor e merecido. escute só, hoje, eu e você, só estamos aqui, porque a graça de Deus, alcançou a minha e a sua vida. Eu e você, somos aquele menino, que sentou na sorveteria, sem saber o que estava acontecendo, dizendo, mas eu merecia a cinta, não o sorvete. escute só, eu e você, merecíamos o inferno, não a salvação, mas hoje você está aqui, para receber a graça de Deus. O céu foi garantido para mim e para você, porque Jesus pagou o preço da cruz do Salvador. Mas pode ir para cá. Eu estou falando isso, porque a graça de Deus, ela é extraordinária na vida do Senhor. E nós, às vezes, podemos, pensar equivocadamente, que a graça de Deus, está restrita apenas, nessa nova aliança. Alguém pode pensar, que quando se fala de graça, se está falando de algo novo, restrito apenas ao novo testamento. Mas isso não é verdade, porque a graça de Deus, sempre esteve atuante. Você pode repetir essa expressão, me diga assim, a graça de Deus, sempre, esteve, atuante. A graça de Deus, sempre esteve atuante, na história da humanidade. Inclusive no Antigo Testamento. Embora a lei do Antigo Testamento, estivesse em vigor, olho por olho, dente por dente, a graça de Deus, estava também, na lei. A graça de Deus, se manifestou, no Antigo Testamento. E uma das coisas, que eu acho, mais interessante, da graça de Deus, no Antigo Testamento, é essa passagem, que nós lemos. Esse versículo, que nós lemos. Se você, perceber o contexto, dessa passagem, do capítulo 3, de primeira vez, você vai ver, que é um capítulo, de transição. Isso porque, o rei Davi, havia morrido. Ele havia o que? Morrido. Ele estava morto. E agora, o seu filho, Salomão, vai assumir o trono, e vai governar, a nação de Israel. Deus havia escolhido, Salomão, para ser o sucessor, de Davi. Salomão, assume o trono, de seu pai, e ele procura, agradar a Deus. A Bíblia diz, que assim, que ele, assume o trono, como sucessor, de seu pai, ele oferece, a Deus, um grande, e volumoso, sacrifício. Ele, pega a comitiva, governamental, do seu, da sua monarquia, do seu governo, e ele faz, um grande, sacrifício. E Deus, foi atraído, pelo sacrifício, que este homem fez, este rei fez. De modo, que o texto, vai dizer, que lá em Gibeão, aonde, Salomão, havia praticado, esse sacrifício, a Deus, agradecendo a Deus, por ter assumido o trono, louvando a Deus, por essa dádiva, Deus aparece, de noite, para ele, em sonhos. Porque Deus, fala conosco, em sonhos, viu? Uma das formas, de Deus falar, com o ser humano, em sonhos. E Deus, ainda fala conosco, através dos sonhos. De noite, Salomão, está na sua recâmpada, ele está, repousando, dormindo, quando de repente, um sonho espiritual, um sonho de Deus. No sonho, que Salomão tem, o próprio Deus, aparece para ele. Quem que aparece para ele? Quem que aparece para ele? Deus, aparece para Salomão. E dá, Salomão, uma oportunidade única, especial, singular, que, não vai aparecer, com facilidade, nas escrituras. Deus aparece, de noite, para Salomão, e concede, a oportunidade, dele pedir, qualquer coisa. Deus olha, para Salomão, e diz, me agradei, no seu sacrifício. Pede, para mim, o que você quiser, e eu vou dar a você. Imagine só, que você, dorme de noite, Deus aparece no sonho, e concede a você, essa oportunidade. Faça qualquer pedido, e eu vou dar a você. Que pedido você faria? Não, 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 só pense. Alguém aqui, pediria riqueza, Deus, eu quero riqueza. Outro, talvez, pediria, não, eu preciso de um carro. Deus, eu quero saúde, eu quero viver, até os 150 anos. igual o Mão Sebastião hoje, lá em Garapá, que faleceu, 104 anos de idade. Alguém pediria para Deus, Deus, eu quero viver, até outros pediriam, Deus, eu quero a salvação de fulano. Se Deus concedesse a você, a oportunidade que ele concedeu a Salomão, de fazer um pedido, que pedido você faria? Pensa. Salomão está diante, de uma oportunidade especial. Ele pode pedir qualquer coisa. Imagina isso. Deus, eu quero riquezas insondáveis, imensuráveis e infindáveis. Posso lhe dar. Mas o texto vai dizer, que Salomão, diante desta oportunidade de Deus, no sonho, ele olha e faz uma retrospectiva. Escute só. Se você pensa que Salomão pediu sabedoria, não em nenhum momento, você vai ver Salomão pedindo sabedoria para Deus. Ele pediu outra coisa, e é isso que eu quero investigar com você. A sabedoria vem no pacote, daquilo que ele realmente pediu. Nós vamos entender. Ele está diante desta oportunidade, e ele faz uma retrospectiva. E ele começa o versículo 6, dizendo, olha, eu sei, que foi pela tua beneficência, que o Senhor escolheu o meu pai como rei, e o abençoou de todas as formas possíveis. E eu gostaria de pedir ao Senhor, que concedesse a mim, aquilo que o Senhor concedeu ao meu pai. Me dê a capacidade de entrar e sair. Me dê entendimento, para que eu possa julgar o teu público. E eu fico satisfeito, se o Senhor me der isso. Agora, olha para cá. Veja que interessante. Ele vai fazer uma retrospectiva, e ele vai olhar para os acontecimentos da vida do seu pai, que foi o seu sucessor, e ele vai olhar para o sucesso que o seu pai, havia alcançado como rei de Israel. Davi, escute só, foi o rei que mais alcançou o sucesso no reinado de Israel. Isso porque ele conquistou todos os exércitos inimigos, e todas as nações circunvizinhas. Davi lutou 25 guerras, e não perdeu nenhuma. Ele combateu todas, e esmagou os inimigos de Israel, fez com que os inimigos de Israel servissem o seu povo, pagassem tributo, de modo que quando Salomão assume o trono, ele não tem dificuldade de estabelecer a guerra com ninguém, porque os territórios já estavam conquistados. Davi, o seu pai, não havia feito. E ele olha para o sucesso que o seu pai havia tido, na vida e no governo, e ele olha e diz assim, eu interpreto tudo o que aconteceu na vida do meu pai, e no governo do meu pai, como um sinal da tua beneficência, ó Deus. E isso capta o coração de Deus. Isso pega o coração de Deus. Isso absorve o coração de Deus. Deus se encanta quando Salomão, diante dessa oportunidade de pedir qualquer coisa, faz um olhar para o passado, e diz assim, tudo o que aconteceu com o meu pai foi por causa da tua beneficência. Agora olhe para cá, veja no texto aí. O verso 6 vai dizer, de grande beneficência usaste com o teu cérebro para mim. Meu pai. Agora olhe para cá. O que eu acho interessante nesse texto, e é por isso que eu quero falar sobre a graça de Deus, é que esse termo beneficência, é o termo que aparece aqui nesse texto, como um termo realmente que ao pé da letra significa graça. Olhe para cá, olhe para mim. O termo que aparece aqui, é o termo hebraico recebe. Recebe. E recebe significa o que, pastor? Graça. Lembra da história que eu contei no pai, que ao invés de punir um filho, recompensou ele com algo que ele não merecia? É justamente este o significado da palavra. Qual é o significado da palavra beneficência aqui nesse texto, pastor? Graça. E o que é graça? Ao pé da letra, a palavra aqui significa conceder a alguém que não merece nada, algo de valor. Presentear alguém que não é digno, que não tem mérito para receber aquele presente. Então, observem comigo. Quando Salomão, ele olha diante desse pedido de Deus, e ele faz a retrospectiva, e ele vê o sucesso do pai dele, ele vê o sucesso do trono do pai dele, do governo do pai dele. Ele olha para isso e diz assim, Deus, eu sei que o meu pai só teve sucesso por causa da tua graça. não é que o meu pai merecia. Ele não merecia. Não é que o meu pai era digno. Ele não era digno. É que o Senhor olhou do céu, viu que o meu pai tinha pecado, mas mesmo assim concedeu-lhe a graça de ter as vitórias e o sucesso que ele possuiu. Então, Deus, eu oro para ti agora, e peço a mesma graça que foi dispensada ao meu pai, venha repousar também sobre a minha cabeça. Em outras palavras, Salomão está interpretando o sucesso do seu pai como um resultado direto da graça de Deus. O que ele estava dizendo é o seguinte, as guerras que o meu pai venceu, não venceu porque ele era bom de guerra, venceu porque a graça de Deus estava sobre a vida dele. O meu pai foi ungido a rei, mas foi ungido não porque ele era melhor do que os seus outros irmãos, foi ungido porque Deus olhou lá na casa de Gessé e declamou a graça sobre ele. O meu pai só teve sucesso na vida não porque ele era bom ou diferente das pessoas, mas porque a graça de Deus estava sobre a vida dele. O meu pai foi muito rico, tinha muitas riquezas, conseguiu arrebanhar ou pra ter abundância, mas ele não conseguiu isso porque ele era bom administrador, pelo contrário, era a graça de Deus que estava sobre a vida dele. O meu pai escreveu muitos poemas dos salvos, mas ele não fez porque ele era bom de escrita, ele só fez porque a graça de Deus estava sobre ele. Escute, eu vim aqui essa noite pra dizer a você que você não está aqui pelos seus méritos próprios, mas nos reunimos aqui não porque nós somos bonzinhos, mas porque a graça de Deus, a mesma graça que estava sobre Davi está sobre mim, sobre você aqui, essa noite. essa graça nos alcançou. Escute só, e a gente sempre quer procurar o mérito de alguém. Esse dia eu presbito e alguém chegou pra mim e falou assim, pastor, eu gosto do jeito que Deus usa o senhor, amém? O que o senhor faz? Aí eu disse assim, é graça. Aí continuou a pergunta, o camarada continuou assim, mas pastor, mas quanto tempo você ora? Eu falei assim, não, meu irmão, é a graça de Deus. Ele disse, não, mas pastor, mas quantos dias de jejum eu disse pra ele? É a graça, meu irmão. Ele falou, mas eu quero saber se tem algum segredo. Eu disse pra ele, o segredo é a graça de Deus. Não é o que eu faço ou deixo de fazer, é a graça de Deus, um favor que eu não mereço que vem sobre a minha vida. E isso acontece também com você. Olha pra cá e olha pra mim. Você está pensando que o seu carro bonito é porque você merece? É a graça que te alcançou? Você está pensando que o ministério que você tem é porque você é melhor que alguém? É a graça de Deus que te alcançou. Pastor, eu prego. Você prega por causa da graça. Eu canto, eu canto por causa da graça. Eu toco, sou líder, sou obreiro, sou pastor. Tudo isso é a graça de Deus na nossa vida. O mérito é dele, a glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele. Alguém que pode levantar a mão aqui e reconhecer que a glória é dele. Mas a gente ainda está sempre procurando o mérito. Não é porque pra alguém se usar tem que fazer alguma coisa. Olha pra mim, olha pra mim. Irmão, o fato de Deus nos usar é misericórdia, é graça. Graça. Não tem segredo? Qual é o segredo, pastor? O segredo é que não tem segredo, é graça. Aí, escute, pastor, quer dizer que eu não preciso orar, jejuar? Você pode fazer tudo isso. depois que você entender que não será isso que vai conquistar o favor de Deus. Porque senão você cai nas obras, na lei, não na graça. E lei, irmão, não está em vigor mais. O que está em vigor agora é graça. E se você pensar, não, eu vou fazer tal coisa pra conquistar Deus. Deus vai dizer, pra quê? Meu filho já conquistou por você? É graça. Então, escute, um ministério, uma chamada. Quanto mais a pessoa entender a graça de Deus, maior será a amplitude desse ministério. Maior será a amplitude dessa chamada. Pastor, eu quero fazer grandes coisas pra Deus. Então, você vai precisar entender a amplitude da graça de Deus na sua vida. Porque, escute, no dia que o pastor não entra, subir em seu altar e achar que é pelo meu saber, pelo meu conhecimento, pela minha virtude, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu deixei de fazer isso, porque eu deixei de fazer aquilo. Não tem como a graça de Deus se manifestar. Graça é um presente que você não merece. pastor, e por que que Deus quis dar? Ah, você tem que perguntar pra ele. Porque graça é Deus olhar pra você e dizer, eu te amei primeiro. Eu vim dizer pra alguém aqui, não é pelo que você faz, porque não há nada que você faça que faça Deus te amar mais. Não há nada que você faça que faça Deus te amar menos. Ele simplesmente te ama. A graça te alcançou. Escute só. Pastor, mas e as obras? Eu faço obras não para ser salvo, mas porque já sou salvo. Uma coisa é você querer com as suas próprias mãos conquistar a salvação. Não, porque eu tenho que ser santo, porque eu preciso ir pro céu. Aí Deus está dizendo assim, você não entendeu a minha graça. Porque se você fosse, se você tivesse condições de pagar a sua salvação, seria você que morreria na cruz. Não, meu filho, entenda que nessa noite tudo que você tem, tudo que você possui, não tem mérito próprio. Pega a tua justiça própria. Olha aqui, irmão, preste atenção. Muitas vezes, as pessoas estão orgulhosas e soberbas. Escute só. O orgulho é tão sutil, mas tão sutil que você pode se orgulhar até da sua humildade. Não, eu sou humilde demais. Está se orgulhando da própria humildade. Mas não é que eu orgulho é dele. Mas escute, tem gente, irmão, que se apresenta diante de Deus como se fosse acima de todos. Sabe qual é a diferença de mim e de você que está aí embaixo? Hoje é que eu estou em cima aqui do público e estou segurando o microfone na mão. Mais nada. Sabe por quê? Porque da mesma forma que você precisa da graça de Deus para purificar os seus pecados, eu também preciso. De modo que o que eu tenho, o que você tem, o que você recebeu, o que nós aqui em cima do altar recebemos, não foi por causa do nosso mérito. foi a escolha da graça de Deus. Olha para o seu vizinho e diga para ele assim, é a graça de Deus na sua vida. Diga para ele, diga para ele, é a graça de Deus na sua vida. Escute só, não dá, irmão, não dá para vir um culto como esse com o nariz empinado. Não dá. Por que, pastor? Porque hoje nós vamos participar do sangue daquele que morreu em nosso lugar. Vim pagar o preço e foi ele. Quem pagou o preço foi ele. Então escute só, não adianta eu querer me orgulhar por uma coisa que eu não fiz e não paguei. Quem pagou foi ele, a glória é dele, a louvor é dele, o poder é dele. Graça. Pastor, o que eu faço então? Já que a graça te alcançou, dê graças. Porque escute só, o que Salomão está dizendo é o sininho de Deus, eu sei qual é o segredo do meu pai. Qual é, Salomão? A tua graça. Então ele venceu, ele divulgou bolinhas, tudo pela graça. Então faz um favor, me dá a mesma beneficência, me dá a mesma graça. Pode pesquisar aí para você ver se o termo não é recebe, recebe a graça. Inclusive, muitas vezes essa palavra se repete no Antigo Testamento e ela é traduzida também por misericórdia. Então Salomão está dizendo o seguinte, o segredo das vitórias do meu pai Davi foi a tua graça e eu quero também essa graça da minha vida. Porque se essa graça repousar em mim, eu sei que eu vou fazer uma grande obra para ti, não pelas minhas próprias forças aléguas, mas pelo teu poder que vai operar e alisar em minha vida. Escute só, quando você entender que é Deus em você que faz a diferença, não você em Deus, mas Deus em você, Deus vai te usar. Quando você entender que é Deus em você e não você em Deus, qualquer uma coisa é você em Deus. Não, ó Deus, ó, o senhor tem que fazer assim, 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 como se Deus fosse um serviçal que estivesse ao nosso comando. faz isso, faz aquilo. Quando você entender que você é o instrumento, tem encanador aqui na igreja? Tem encanador? Tem? Então, olha aqui, uma neném, como é que é o encanamento? Você põe um cano. Mas se tiver só o cano ali e não passa água, vai chegar água na torneira? Chega, Brasil. Tem um cano, mas não passa água, chega água na torneira? Não chega. E por que que não? Ah, mas esse cano aqui é da tigre. É tigre? Hã? O melhor que tem. Chique. Maca top. Olha que cano tremendo. Mas não passa água. Não vai chegar água lá na torneira. Agora, estude só. Mais importante que o cano, é a água que passa dentro dele. Olha! Que faz você pegar a água lá na torneira e matar e matar a sede. Que faz você, irmã, abrir a torneira e lavar a louça. Que faz você pegar a roupa e lavar a roupa com a água que está passando pelo cano. Sabe por quê? Porque o mais importante que o cano é a água. Escute só. Nós só somos o canal por onde o Espírito está passando. A unção de Deus desce. Não para mostrar Nossa! Uau! Uau! Mas para dizer tudo o que está acontecendo. A glória e o mérito é de Jesus. Aleluia! Nós temos uma geração que hoje está indolatrando as pessoas. Fala que vai junto a tua famosa que você fez. Como é que vem isso aqui? Fala nisso que eu ponho lá e lavar a água. Fala para você ver como é que fica. Fala assim, fulano de tal que tem um nome e vai vir. Usado por Deus. Irmão, o povo fica alvoraçado. Porque o povo ainda não entendeu o que é graça. O povo olha para a pessoa e pensa que é a pessoa que faz. E esquece que por trás da pessoa está a graça de Deus a partir de hoje. Aleluia! ele só me dedica todas as suas vitórias e conquistas. As provas que você já venceu. As lutas que você já superou. Os obstáculos que você preocupou. As conquistas, as realizações que você já teve. Os sonhos que se concretizaram. Não foi porque você se esforçou muito. Pastor, eu lutei demais. Preste atenção. Não foi porque você morreu atrás. foi porque a graça de Deus te alcançou. E é a graça de Deus que está aqui. Ganhando dinheiro lá na empresa não é porque você sabe administrar melhor que os outros. É porque a graça de Deus está sobre a sua vida. Tira a graça e vai ver o que fica. Pastor, eu estou crescendo lá na empresa. Você está crescendo lá não é porque você está fazendo alguma coisa. Ah, pastor, eu vou bater no peito porque eu estou conquistando. Não, não. É porque a graça de Deus está sobre os seus montes. Deus está na sua vida. Tira Deus para ver o que sobra. Então, irmão, olha aqui, ó. Nós não temos tempo para ficar nos orgulhando das nossas conquistas. Dá uma olhada para trás e vê o que você já venceu e triunfou. mas nunca se esqueça você só está de pé aqui hoje por causa da graça. 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 Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Graça. Qual é o segredo de Davi, pastor? Graça. Qual foi o segredo de Salomão? Graça. Qual foi o segredo dos grandes homens da Bíblia? Graça. É a graça de Deus. É a graça de Deus na sua vida. Eu queria que você não passe a sua mão direita para os céus com os olhos fechados. Amém. Amém. Ele lá para a gente com o bem. Amém. Eu queria que você fechasse os seus olhos com as suas mãos levantadas. Eu queria que você desse a graça pela graça que Deus devolvou sobre a sua vida. Amém. você pode orar agradecendo a Deus. Não peça nada hoje, não. Só agradeça a Deus. Eu estou de tempo que eu sou para a minha vida. Escute só. Sabe por que a gente chega aonde a gente chega? é por causa da graça. Por causa da graça. É a graça de Deus, é a graça de Deus Mas como o ministério O ministério está lançando As coisas estão dando certo É a graça de Deus, não se esqueça É a graça de Deus, não é o meu médico É a graça, é a graça, é a graça É a graça de Deus, é a graça de Deus É a graça de Deus, é a graça de Deus Você pode louvar ao Senhor pela graça Se você veio aqui pensando que é pelo que você faz Eu quero dizer pra você Isso não passa de tratos de inundice As nossas obras Não passam de tratos de inundice É a graça Oh, maravilhosa graça Eu adoro um show, eu adoro um show 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 Eu adoro um show